Fala galera, LNS 015 na área e vamos lá, hoje mais uma aula aí, a gente vai continuar nosso segmento de aulas sobre pentesting, se você não sabe o que eu tô falando, deixa eu puxar aqui, comentar no YouTube aqui, você já vai ver que o meu penúltimo vídeo eu fiz, deixa eu mostrar aqui, esse que é o meu canal, tá? Se você quer ver esse vídeo aí e gostar, se inscreve no meu canal, se não gostar, se inscreve no meu canal também, valeu. O penúltimo vídeo é esse aqui, aula de Windows, Linux, Backtrack, Kali e VMware e a gente falou um pouco sobre pentesting também, que significa teste de penetração, que eu ia começar a ensinar isso e tal e por isso mesmo que eu fiz essa vídeo aula, mostrando como é que instala o Kali Linux no VMware, como é que instala as tools do VMware no Kali Linux, para a gente poder usar o Kali Linux para fazer os nossos testes. tá bom galera? Bom, queria agradecer aí, deixa eu cachar o vídeo aqui, o pessoal que tá comentando os vídeos aí, me dando sugestões, me xingando, tá? Beleza, vocês são demais aí, se você tá olhando esse vídeo, também comenta aí qualquer coisa, queria agradecer a Kayene Mamet, eu acho que é assim, se não for assim, se não for assim, desculpa. Ela postou nada contra, mas fiquei sem paciência e parei de ver o vídeo, no meio. Tenta falar um pouco mais rápido, só minha opinião, valeu pela opinião aí, vou tentar falar mais rápido. Às vezes eu me perdo, eu pá, começo a viajar na manese, às vezes eu falo muito devagar, às vezes eu até paro de falar e fico viajando assim, é, coisas do além. Enfim, vamos lá, para o que interessa, eu já tô com a minha Callie aqui aberta, né? Se você não sabe instalar, não tem VMware e tal, assiste a minha outra vídeo aula de VMware ali, que eu mostrei agora e vai tá tudo a certinho. Bom, vamos ao que interessa, falar de o pen testing, que eu acredito, vai começar a ver aí no meu canal. Hoje eu vou dar uma tapada, uma por cima assim, sobre tudo, o que envolve o pen testing, o que envolve a segurança da informação e aí ao longo do tempo eu vou postando assim, cada coisa separada, cada tópico separado, valeu? Introdução ao segurança da informação, tá? Segurança da informação é muito mais abrangente do que muitas pessoas pensam, tá? A informação, ela é uma das coisas, eu creio a coisa mais importante do mundo, é a informação. você tem que ter muito cuidado com a informação e você, e principalmente quando se trata de informações confidenciais e tal, você tem que ter muito cuidado a manipular isso e tal, tá? Então a informação é o grande ouro aí do mundo inteiro, tanto você com a informação privilegiada, você pode ir muito a longe, você pode, isso numa guerra pode ser decisivo e tal, é isso aí. Bom, mas o que que é em segurança da informação? Bom, segurança da informação, cara, ela não abrange apenas o TI, não abrange apenas a área de informática, né? Da informação corporativa, da informação digitalizada, ela abrange totalmente todas as informações, principalmente a atividade da informação, tá? Registro de negócios, base de dados de clientes, informações pessoais, informações financeiras, base de dados de informações, detalhes de transação, tá? Segurança da informação é isso. Por que que a gente cada vez mais precisa de segurança da informação? Porque hoje em dia é uma revolução da tecnologia, cara, a informação ela tem se tornado de uma certa forma diferente. Antigamente você queria um segredo, até essa é uma historinha bem interessante, os gregos, quando eles queriam guardar um segredo, eles pegavam e escreviam, era tipo um tijolo, velho, uma telha, um bagulho assim, o segredo quebravam em várias partes aquele segredo e jogavam em lugares distintos, guardavam eles em lugares distintos. Ou seja, a pessoa só conseguiria obter esse segredo, esse segredo deles, juntando todas as partes, o que torna bem mais difícil a coisa. Isso é chamado símbolo e por isso que hoje em dia esses diagramas, essas coisas tem o nome símbolo, né? Vem do grego, tudo vem do grego. Mas voltando a questão aqui, hoje com a tecnologia, com a internet, você pode acessar diversas informações através do celular, você pode guardar diversas informações num pendrive, velho, desse tamanho aqui, sabe? Hoje em dia com essa sua loucura, a informação, com essa tecnologia, ela se torna muito mais volátil, muito mais, sabe? Você pode transportar ela de uma forma muito mais rápida e isso também requer maior segurança da informação, tá? O aumento de uso de redes, né? De aplicações, enfim, você pode acessar um site hoje de um computador de mesa, de um notebook, de um celular, cara, qualquer celular bostinha, velho, tem internet. Então, essa integração de tudo, de você colocar seus dados na rede, esses dados estarem disponíveis ao mundo inteiro, cara, isso é bizarro, velho, isso é perigoso, mano, tá? A diminuição do nível de conhecimento para a execução de um ataque avançado, falando de ataque agora, digamos, hoje em dia, o que isso quer dizer que, hoje em dia existem ferramentas quase automatizadas para você realizar um ataque, tá? O Armitage, deixa eu rodar aqui o Armitage, eu não sei se vai rodar. O Armitage, ele é um exemplo disso, tá? Um exemplo de uma ferramenta quase que... Quase que automática, velho, você pode realizar um ataque com ela quase que só pelo... Só pelo clique do mouse, tá ligado? Vamos esperar ele rodar um pouquinho aqui que eu vou dar esse exemplo para vocês. Então, você... Claro que depende de quem você vai atacar, né? Se você vai atacar uma empresa que realmente tem... Puta, meu... Que realmente tem profissionais de segurança que estão em cima do negócio, claro que você vai precisar ter muito mais conhecimento. Mas agora, meu, para você realizar um ataque simples, claro, é muito fácil você ver vídeos na internet, Você... Enfim, sabe? Você tem ferramentas que fazem isso para você. DDoS é um exemplo disso, que tem ferramentas automáticas. Você bota o IP ali e ele já está lançando um ataque, né? Então, hoje em dia é isso aí, meu. Esse aqui é o Armitage, tá? Eu já estou com duas máquinas nele aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu estava viajando, mexendo e tal. E esse aqui é o Armitage, meu. Tá? Logo mais... Nos próximos vídeos a gente vai falar mais dele. Vai falar mais do Metasploid e tal. Mas ele é... Esse Armitage é como se fosse uma fase... Uma fase gráfica do Metasploid. E ele é quase automático, velho. Tá? Então, isso diminui, né? O nível de conhecimento que você precisa para realizar um ataque. O aumento da complexibilidade da administração, tá? De infraestruturas de rede, porque... Meu, antigamente, rede, velho. Quando se falava, ah, eu tenho uma grande rede. Eu cuido de um grande parque de computadores. Meu, era 20 redes, 20 computadores, 10 computadores. Hoje em dia são mil computadores. São 20 mil computadores. São computadores espalhados pelo mundo inteiro. E você tem que estar à conta dessa rede. Então, é muito mais difícil. E fica muito mais falha para trás, né? O que facilita aí um pouco o jogo, tá? Hum... Vamos lá. Ahn... Tá. Falhas em sistemas de informação, tá? Algumas falhas que podem acontecer. Algumas falhas básicas aqui. Eu vou descrever para vocês. Uma delas é... O... Pera aí, mano. Eu acho que eu pulei uma parte aqui. É, pulei várias partes aqui. Pera aí um pouquinho. Bom, tá. Ahn... Por que pensar na segurança? Tá. Elementos da segurança, tá? Aqui, velho, vai entrar uma parte... Hoje a aula vai ser meio didática, tá? Eu sei que é difícil, cara. Aula comigo prática é difícil. Imagina de tática, mano. Eu sei que é difícil, mas vocês... Me vinculam. Tô sem joar da minha voz, coisa assim, cara. Você pausa o vídeo um pouco, toma um café, uma água e... E retorna de novo. Mas acho que a aula não vai ser tão longa assim, tá? Bom, ahn... Sobre elementos da segurança da informação, tá? A gente entra num padrão chamado CIA, tá? Que não tem nada a ver... Nada não. Que não tem a ver... Não quer dizer... Ahn... Que é a CIA, né? A agência de segurança americana e tal, né? CIA, na verdade, se refere a três... Três pilares de segurança da informação. O C se refere a confidencialidade, tá? Ou seja, uma informação confidencial. Você tornar uma informação confidencial. Você saber tratar uma informação confidencial, tá? Você saber qual informação você pode destinar ao público e qual informação é interna, tá? Nós temos o I que se chama a integridade, tá? Ou seja, essa informação confidencial, que tá no primeiro, ela tem que... Ela tem que passar pela integridade também. Ou seja, se eu guardar essa informação, daqui a dez anos eu tenho que pegar essa informação do mesmo jeito. Ela não tem um erro, ela não tem uma falha, entendeu? Ela pode ter alterações com o tempo, mas ela não pode ter falhas, entendeu? Ela não pode apresentar essas falhas. E a integridade também refere-se a você poder acessar essas informações em outro lugar, de outro terminal e tal, e as informações irem até lá, até aquele terminal, e elas irem integrar, né? Não se perderem no caminho. E o A se refere a um termo americano, inglês... Meu, eu vou escrever aqui porque o meu inglês é horrível, velho. Tá? Isso aqui se refere a isso aqui. E... O que quer dizer em português? É tipo... Uma tradução bem... Livre. É... Disponibilidade, tá? Essa informação, ela tem que tá disponível, tá? Às vezes, ela tem que tá disponível para as pessoas internas, ela tem que tá disponível. Ela tem que ser confidencial, ela tem que ter essa integridade, ela tem que tá disponível, né? E aí que entra muita táctica, que essa informação tendo que tá disponível, ela tem que tá na rede. E o erro da rede pode levar essa informação a ser roubada, enfim. Isso é os pilares da segurança da informação. Agora sim eu vou apresentar para vocês algumas falhas aí que podem acontecer, tá? Ahn... Em sistemas de informação. A primeira falha que eu vou falar é SQL Injection, tá? O SQL Injection, ele aproveita... Ahn... Falhas, tá? Em sistemas... Que interagem com bancos de dados via SQL. A injeção, ou seja, a SQL Injection, acontece quando o atacante consegue inserir instruções SQL dentro de uma consulta, um carry, através de uma manipulação de entradas de dados em uma aplicação. Vamos para... Ahn... Eu disse que essa aula ia ser didática, mas vamos para um teste aqui. Vamos para uma coisa prática aqui. Que vocês vão entender um pouco mais o que é SQL. Vocês entram no Google, tá? A gente vai aprendendo com o Google Hacking também, mais pra frente. Aqui é uma técnica de Google Hacking. Mas se vocês entrarem no Google e digitar isso aqui, derem enter, tá? Ele vai aparecer nos sites que... Ahn... Que no link do site tem isso aqui, ó. PHP... Ahn... Ponto de... 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 Interrogação... E D... Igual... Algum número, tá? A gente vai entrar aqui no site. Esses sites querem dizer que eles são vulneráveis, tá? A... Um tipo de SQL injection. Quer ver? Vou fazer uma SQL injection aqui bem básica mesmo. Só pra vocês terem a noção. Você vem aqui em cima e ó... Dá uma reticência ali, um pontinho ali em cima. Não sei o nome disso, tá? E dá enter. Ó... Página não encontrada. Tá? Deixa eu entrar nesse aqui, que esse... Esse aqui também leva certo. Ó... Vem ali, bota e dá enter. Ó... Wearing... Mais que L num rose. Tá? É um erro de mais que L. Tá? Isso é... Meu... Isso é básico, velho. Isso é básico. Mas esse site tá vulnerável, né? A... A esse erro de... 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 De SQL. E... Tá vulnerável a outros erros de SQL. Mas claro que eu não vou... Entrar mais em detalhes aqui. A gente vai ter aula... Só sobre isso. Bom... Ah... O outro... O outro... O outro erro... Outra falha que pode acontecer em redes é... XSS, tá? Pode acontecer não. Pode ser explorada, tá? É... 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 XSS... Tá? Falha de ser uma informação em XSS. É... Cross Site Script, tá? É... É um tipo de vulnerabilidade, um sistema de segurança, de computador, encontrado normalmente em aplicações web, que ativam ataques maliciosos ao injetarem cliente Site Script, tá? Dentro das páginas web, vistas por outros usuários. O script de exploração vulnerável, Cross Site, pode ser usado pelos atacantes para escapar os controles de acesso que usam na mesma política de origem, tá? Daí tem cliente Site, desabilite a execução do JavaScript no seu... Ah, cliente Site e... Bom, através do XSS o Kraken injeta código JavaScript em um campo de texto de uma página já existente e esse JavaScript é apresentado para os outros usuários porque persiste na página, ou seja, a página não trata, ele vai lá, pode ser num blog, ele vai lá nos comentários, em vez de digitar um comentário, ele digita um comando JavaScript e esse comando vai para o servidor, o servidor não trata essa entrada, deixa esse JavaScript entrar e aí a pessoa que vai olhar aquele site recebe esse JavaScript, ou seja, o navegador dela executa a página, executa o HTML, o PHP e daí chega no JavaScript e diz, opa, isso é um comando e ele não mostra como um comentário, ele pega aquele comando e executa o comando e às vezes esse comando, dependendo do comando, pode invadir a máquina, entenderam? Isso é um princípio bem básico do XSS, claro, a gente vai se aprofundando aos poucos, tá bom? E outro bagulho aqui que pode acontecer é upload de arquivos aí, tá? Você fazer upload de arquivo para algum servidor é um arquivo malicioso. Algumas termologias, tá? da segurança, que se refere a termos, tá? Ah, daí tem hacker, cracker, tem carding, ph hacking, cavalo de troia, virus war. Eles são alguns bem básicos assim, bem fracos, bem fracos não bem, bem também conhecidos, conhecidos. Hacker, tá? É o cara que tem conhecimentos de, de, autos conhecimentos de, de redes, de, de código, de programação e tal, e usa, se utiliza desses conhecimentos para ter acesso privilegiado, para ter acesso a, a, a onde, a, pessoas sem esse conhecimento não teriam acesso. O hacker, claro, ele tem a ética hacker, ou seja, ele faz isso pelo conhecimento e faz isso também para alertar, né? Digamos, se ele entrou numa corporação, ele alerta os administradores daquela corporação que possuem uma falha que pode ser explorada. Aí tem os crackers, que são quase a mesma coisa para os hackers, mas em vez de eles avisarem, eles se utilizam dessas falhas, vendem, roubam informações, vendem informações e até vulnerabilidades que eles encontram, eles vendem e tal. Enfim, tem os cardings, tá? Que são especializados em roubo de cartão de crédito e essas questões, os ph hackers que são especializados em hacking de, 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 de telefones, tá? Tipo, bem conhecido o Capitão Crutch, se você não conhece, dá pra pesquisar no Google aí. Outro termo, o Caval de Troia, que é um programa que te, esse programa se utiliza de, de uma engenharia social, digamos assim, que é uma das mais antigas que tem desde o tempo de Jesus Cristo. Ele te promete mundos e fundos, promete que seu computador vai ficar mais rápido, promete que seu computador vai ficar protegido se você instalar ele e quando você instala, na verdade, ele roda um outro programa por trás, que é um vírus, que é um Worm, enfim. E aí, vírus, né, que eu já falei, que é um programa malicioso aí, que infecta o seu PC e pode causar danos ou roubo de informações, tá? Vamos aqui para... Eu vou descrever alguns tipos de ataques, DOS, DOS, DDOs, LUC, engenharia social, engenharia social é bem interessante, preaching, perm, backdoor, smiffer, spoofing, tá? Bom, introdução ao Pentest, tá? O que que é o Pentest? O Pentest consiste em uma avaliação realista da segurança empregada no ambiente computacional da empresa, ou seja, eu tenho uma empresa, tá? E tá lá, tá tudo beleza, os caras que cuidam da minha segurança da empresa, da segurança da informação da minha empresa, dizem que as minhas informações estão seguras, tá tudo bem, tá tudo beleza, tudo legal. Mas aí eu penso, meu, e se não tiver, cara? E se não tiver, daí o que que eu faço? Eu faço, eu contrato uma empresa de auditoria, de segurança, eu faço um contrato com eles, o contrato é muito importante, o contrato é quase a parte mais importante do que o Pentest, porque, como você sabe, a invasão de redes sem autorização e derrubada de site, sem autorização no Brasil já é crime, tá? Então, quando você faz o contrato, você tá com salvo conduto que o seu cliente tava ciente dos testes que você ia fazer. E aí, no contrato, você... Cada caso é um caso, né? Tem cliente que gosta, que não gosta, que derruba o serviço, tem cliente que avisa o pessoal de segurança deles, tem outros que não, enfim, isso aí já vai de contato ao contrato, tá? Este é capaz de descobrir, na prática, quais são as falhas do ambiente e também quais danos elas podem causar caso forem exploradas por um cracker, tá? Melhor uma empresa de auditoria, de segurança, achar a falha do que um cracker e ferrar todo o seu sistema. O profissional trabalha de maneira muito semelhante a um cracker, porém, o que a diferença do Pentest é que o cracker e do cracker é a maneira ética de lidar com a intrusão, tá? Você se introduz na empresa, você invade, invade, mas tem toda uma questão burocrática e uma questão de ética por trás disso, tá? Você não vai vender as informações do seu cliente e tudo mais, tá? O objeto final do Pentest é apontar, tá? As falhas do ambiente que possam ser corrigidas diferente do objetivo do cracker, cuja intrusão é roubar e destruir dados, tá bom? Então, fases do Pentest, tá? Fases do Pentest. A primeira fase do Pentest é obter informações, tá? Eu vou mostrar um exemplo pra vocês aqui, bem básico de obter informações. Tá bom. Vamos abrir um site aqui. site brasil.gov.br Digamos que esse seja o meu cliente, eu tenho que invadir ele. Vamos começar a levantar informações dele. Se bem que ping... Bom, você deu um ping, tá? No site e você já descobriu o IP aqui. Já temos o IP. Vamos agora dar um outro comando aqui. Obtenção de informações é o primeiro processo do Pentest e aqui eu fiz duas técnicas bem básicas, bem básicas mesmo, mas que podem gerar algumas informações, tá? Já pra você, tá? Um ping, pra você descobrir o IP, tá? Claro, se a rede dele estiver na internet. E um lois, tá? Sobre o ping, pra você ter algumas informações a mais, tá? O NetRange, o Sutter, tá? O nome, NetHandly, Transferred Link, alguns comentários, tá? Aqui pode ter coisas relevantes e coisas irrelevantes, tá bom? É... Depende do site, depende do que foi disponibilizado lá. E isso aqui, todo site que você dá um ois, você recebe, porque o ois é... Não é... Não tem como desabilitar isso, tá? E também não se preocupa em fazer, porque não vai alertar ninguém, nem nada disso, tá? Origem, tá? Caribenha, blá blá blá... Onde é que tá o servidor, tá? É o motivo ideal, tá bom? Algumas informações aqui bem básicas mesmo. Às vezes até você consegue um nome de administrador, alguma coisa assim, tá? Aqui é o CNPJ da Serpro, o responsável, Alexandre de Santos Ferreira, ele mora no Brasil, ele é brasileiro, os NetRangers, tá? Nserver, número e nome do server, e algumas outras informações, tá? Esses são os primeiros passos, obturamento, obturamento. Obtenção de informações, tá? Dois exemplos bem básicos, tá? Segundo, é um scan, tá? Para você começar a ver como a rede trabalha, a gente usa o Animap, tá? Se você tá no carro, é só digitar o Animap, e você já vai ver, ó, digita o Animap, e ele vai mostrar aqui pra você quais são as... O que que... Quais são as... Ai, meu, me fugiu o nome aqui. O bagulho aqui que você vai usar pra especificar o que o Animap vai fazer, tá? Olha, tem uma Animap aqui, menos SL, que é a listagem, e vamos colar aquele IP aqui. Não. Ah, tem que achar o IP de novo, cara. Aqui tem o IP. Só seleciona e clica com a bolinha no mouse. Tá, aqui é uma varredura bem simples aqui, do Animap. Mas claro que o Animap é um dos programas mais robustos que eu já vi, tá? De escaneamento. Eu comprei esse livro aqui, recomendo, se alguém quiser comprar. É grosso, tá? E é escrito por esse cara aqui, que é o próprio criador do Animap, tá? Filder. Shoulder, acho que é isso. Tá? Segunda fase, então, Scanning, pra você achar as vulnerabilidades. A terceira fase é usar essas vulnerabilidades pra você obter um acesso a essa rede. Eu não vou mostrar aqui, porque eu não tenho rede pra mostrar, né? Não, eu não vou mostrar aqui. E aí, o terceiro passo é obter esse acesso à rede, você entrou na rede. O quarto acesso é você manter o seu... O quarto acesso. O quarto... O quarta fase do Pentest é você manter o acesso, né? A partir de um backdoor, a partir de alguma coisa assim. E o quinto acesso é você limpar os seus dados, ou seja, você apagar as evidências de que houve uma invasão no sistema, tá? O próprio Kali Linux aqui, como eu já mostrei, ele faz isso... Ele trabalha em cima dessa estrutura. Você pode ver, ó. Aqui. Obter informações. Tá? Analisar vulnerabilidades. Que é o Scanning, no caso, que eu falei. Passador de ataques, ou seja, você obter acesso, tá? Aqui também é de obter acesso, é Exploid, tá? Explorar essas falhas que você achou. Eu manter o acesso com breakdoors, com tunelinho... Ah, escreve tunelar, tá? E aí, você vem depois em Antiforense pra você limpar os seus dados, tá bom? O próprio Kali Linux também já trabalha com essa arquitetura... Vamos dizer assim... Em camadas já certas. Engenharia social, tá? Vamos falar um pouco de engenharia social. Engenharia social é um dos meios mais utilizados de obtenção de informações sigilosas e importantes, tá? Quer saber mais de engenharia social e ainda do modo legal? É você olhar esses filmes aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ou seja, um dos filmes é O Golpista... A engenharia social se refere exatamente a você obter informações em cima de pessoas... Ou seja, tem também a... É chamada no tech hacking... Ou seja, ela normalmente não usa técnicas de hacker, tá? Que ela se utiliza mais de pessoas mesmo. Você manipular pessoas, tá? A arte de enganar é um dos livros do Kevin Mitnick, que foi um dos maiores engenheiros sociais resistentes. E o filme dele se chama Take Down, tá? Tem no YouTube o nome do filme Take Down. Dá uma olhada também, vale a pena. E tem um outro filme que também ilustra bem, até uma história real... É... Pegue-me... Pegue-me se for capaz, tá? Um ótimo filme aí pra você entender um pouco mais de engenharia social, tá bom? Aspectos legais, tá? É importante atentarmos para os aspectos legais de um teste de invasão, tá bom? Ahn... Se os modos estão de acordo com a lei do país, tá? Principalmente com o que foi assinado no contrato de prestação de serviço de não lembrar de uma coisa. Teste de invasão sem permissão é crime, tá bom? E é isso aí, galera. Por hoje era só. Hoje foi, como eu já disse, uma passada por cima aí mostrando todos os aspectos. E as próximas vídeo-aulas eu vou mostrar aspecto por aspecto e me aprofundar. Cada vez mais aprender junto aí, porque eu também tô aprendendo. Sempre aprendendo. E valeu, comentem, tá? Deem sua opinião pra eu poder melhorar aí as vídeo-aulas e... E... Poder... A gente poder usufruir mais desse tempo. Então tá? Valeu, galera. Era isso. Até a próxima. Tchau.